Ela estava comigo lá no pau, atrás do prefeito. Exatamente. Dizer que dá alegria de compartilhar um movimento como esse. Estar aqui mais uma vez ao lado da Anide, representada pela companhia do festival, que é um grande parceiro do movimento popular, das comunidades tradicionais. A gente aqui procura pouco a Anide, mas a Anide tem sempre estado aberta. Poder estar ao lado de uma pessoa como Cristina, que saiu aqui. A alegria imensa de compartilhar a mesa e espaço com você. Você que serve de exemplo, não só para a Câmara Grande, não só para a Paraíba, não só para o Brasil, mas para o mundo. Você é mulher, você é negra e comunista. E ainda faz uma luta dessa. Você é uma mulher extraordinária, que serve de exemplo, não só para as mulheres, mas para todo o povo em geral, para a humanidade. Você é um exemplo que é capaz, que o nordestino, o brasileiro, a mulher, o negro e os comunistas são capazes. Você tem tudo isso. Dizer que um público se eleve como esse, aí eu estou pegando um gancho na sua fala. Quando você dizia, não, a gente pode em uma outra escoteca estar mais ampliada. Mas já tivemos esse contente, a gente é parceiro desde o início, já tivemos aqui sala passiva. Mas na definição, nós resolvemos fazer diferente. Aqui, esse público se eleve aqui tem mais de 20 entidades. Chamamos só a representação de entidades aqui. Todo mundo aqui tem uma representação. Temos gente aqui de Bahia, pessoal do Mel, enfim, se eu for conversar, vamos ver o Luiz Forte, que é vice-presidente da FEPAMOL aqui, a TN da Federação. Se eu começar a falar, não, pessoal do CUITERG, pessoal da APCD, MPM, como eu já disse, a MEG, Instituto Boi Vermelho, está ali, Glória, ali, MDM, o companheiro Edinaldo Fontes ali, Associação dos Tecos de Segurança do Trabalho na Paraíba, representada por um AESC, que também é do sindicato dos Tecos de Segurança do Trabalho no Estado da Paraíba, que também é um trabalho que até o dia desse era invisível, né? Os Tecos de Segurança do Trabalho. Então, nós temos aqui um público seleto. Peço perdão se esqueci de alguém. Os companheiros da FEPAC, né, Pepeão? A SINICOM. A SINICOM, entendeu? A PCD já disse aqui muitas coisas. O companheiro Batata ali, né, Indalésio, que é do Partido dos Trabalhadores, representada por uma entidade também. Então, nós temos aqui um público seleto. Me lembrando de Maiara, lá do olho vivo do tempo, que tivemos aonde, ou nos salários de ontem, que assim, vamos fazer uma visita, que faz um trabalho extraordinário. Então, a escolha, a decisão, Júlio, de fazer esse seminário, né, da edição da espontéria, de ser nacional, trazer os dirigentes, para que a gente possa, justamente, essa ideia, você entrou na minha mente. Eu digo, minha filha, filha, você entrou na minha mente. Você entrou na minha mente, que era essa a proposta que nós íamos lançar, de fazer o pós-espontéria pessoal. Vamos trabalhar essa ideia de fazer encontros regionais e levar um trabalho que a Anílio vem fazendo. E a minha fala, ela é muito rápida, simples. É no sentido de dizer como funciona a moradia nas comunidades tradicionais. Como funcionava antes, como funciona agora, e como queremos que passe a funcionar. Então, nós temos um histórico de moradia popular em que se investe, apenas na periferia, antes dos governos Lula e Dilma, a gente fazia aqui, era casa, como se fosse um banheiro, doutor Júlio, para as famílias morarem, casa de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados. E a partir da política do Minha Casa Minha Vida, que nós ajudamos a construir, nós, o movimento popular desse país, notadamente, como nós que fazem a luta pela reforma urbana, fizemos com que tivesse casas decentes, moradias com dignidade. Mas, mesmo assim, nós ainda somos vítimas. A gente, nas nossas comunidades, a gente sabe, a gente tem que adequar. E hoje, o novo programa Minha Casa Minha Vida traz isso, ele traz condições de fazer moradia nas comunidades tradicionais, para os indígenas, os quilombolas, o companheiro Alexandre da SESU, Cuiada Costa, está lá em Pombal desde ontem, reunindo a comunidade quilombola. Hoje, a gente pode dizer que a gente vai acolher os povos de rua, em condição de rua. Está aqui o trabalho que o pessoal da AMEG faz, que Márcia faz junto com todo mundo, que são os trabalhadores informais, que é uma grande maioria que vive na informalidade, mas a gente teve uma audiência, Júlio, em Santa Rita, fazendo uma luta lá, quando o prefeito queria perseguir, tentou perseguir, mas a luta foi mais forte para os trabalhadores lá em Formais, a promotora dizia lá, a gente que não via, Rose, que não conseguia ver uma festa, uma festa de rua, uma festa popular, sem a presença de um ambulante, sem ter aquela pessoa com isopor vendendo a cerveja, o refrigerante, a água mineral. Então, a situação das nossas moradias hoje, elas começam a ter um contexto diferente. E aí é onde chega o contexto da era digital. Porque eu começava aqui em Orfeim, em Márcia, e existem comunidades, existem localidades, notadamente as comunidades tradicionais, nas grandes periferias, que o vício anterior, hoje tem traficante que faz o adolescente de aviãozinho para poder bancar a internet dele, para dar um celular. Então, isso é uma triste realidade que a gente pode começar a mudar. E como é que pode mudar? Como é que pode, nas nossas moradias, as parcerias que a Anide se dispõe a fazer conosco? Nós precisamos utilizar essa ferramenta das mídias digitais como instrumento de geração de emprego e renda, como instrumento de liberdade, não libertinagem, como fizeram na eleição, não com a feita de Deus. Mas nós temos que utilizar isso, Márcia, para ter aquela ferramenta que você tem hoje, a maioria dos ambulantes, José Inglês da BCD, da Associação Paraíba de Combate ao Desemprego, a maioria dos ambulantes hoje, você vai pagar lá, acaba já tem o Kern Code, já tem o PIX, então isso é interessante. E quando a gente fala de moradia, eu vivo sempre em nosso presógio de mais movimento. O movimento de moradia é o mais amplo possível. Você tem o movimento do Espírito Inácio, você tem o movimento do Trabalhador, de Mulher e de Juventude, mas todo mundo mora, em algum lugar todo mundo mora. Então é ali na comunidade que pode se reunir, todas essas pessoas, pode se reunir, tudo o que você discute na sociedade, todas as necessidades. Então, a minha fala é nesse sentido, de dizer que a gente pode interagir com, que a gente precisa, pelo Paulo, trazer as nossas demandas, os empreendimentos que a gente vai fazer agora, vamos fazer seminários, vamos aproveitar esse eixo. A Esportec nos dá essa oportunidade de fazer essa discussão aqui, você lenta? Você tinha saído, Cris, quando eu me referenciei, assim, hoje a gente sabe que tem moradia, inclusive, voltada para as comunidades de mim. Então, precisamos utilizar essa ferramenta, essa parceria que a Amelie se dispõe a fazer, para que a gente possa levar não só a internet, que é, não só a banda larga boa, mas que essa tecnologia, esse mecanismo, possa fazer com que a gente transforme emprego e renda, traga liberdade para as nossas crianças, traga uma oportunidade de uma vida melhor. Então, eu acho que é isso, quero agradecer a oportunidade e dizer que a parceria nossa continua e vocês fiquem conosco para que, não só aqui na Esportec, mas a partir de hoje, a gente possa fazer as demais necessidades tecnológicas dentro das comunidades de moradia, tá certo? Só queria pedir aqui, pessoal, uma saudação da Sapa Bássia, que ela vai fazer uma saudação do meu ser humano. O senhor vai fazer, né? Obrigado.